Oi meu povo, do Nem Desquanto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje teve live? Teve, pouquinho, porque o Piel e a Thaís foram sair, né, para comprar roupinhas aí para a Pietra e resolver outras coisas. E para falar nisso, a Thaís colocou um look, está lindíssima, já está toda em forma aí, né. Hoje tem lançamento da Thaís também no YouTube, tá bom, para vocês compartilharem, para vocês curtirem o final de semana. E a Pietra, coisa mais linda de vestido, gente, até apertar aquela bonequinha, tá bom? É isso aí, galera, espero que vocês gostem, que vocês curtam até o final, tá bom? Se não é inscrito, aproveita, se inscreva, venha fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia e bora para o vídeo. É, Brasil, somente hoje, depois de um mês e pouquinho, consegui colocar um look para dizer assim, eu coloquei um look. Ó, estou indo ali na rua resolver uns B.O., né, enfim, muita coisa que ficou acumulada e a gente vai assim resolver os B.O. Mas, enfim, consegui colocar um look hoje, gente, falta só o sapato, pegar meu bebê, inclusive meu bebê e tal, uma coisa mais linda, vou mostrar para vocês, espera aí. Fala, senhor, no chão, uma bonequinha da minha mãe e eu estou de vestidinho hoje, gente. Andando de vestidinho, gente. Ó, gente, o primeiro vestidinho que deu nela. Esse aqui foi a Ana Riquima que deu. Arrasou. Olha, gente, como ela está linda. Eu estou linda, eu estou linda, eu estou linda hoje, pessoal. Ó, sauda vermelho, fica se espremendo. Falou, galera. Galera, deixa eu apertar aqui. Oxe, Maria. Você está dando risadinha, é, na câmera? Ô, Miqui.